A mulher não deixa o homem descansar, você já disse isso homem. Ele foi dar um pulo até o armazém, por que será que ele foi fazer isso agora? O pai deve estar com alguma ideia na cabeça. É, aquele velho pica-pau que está com os dias contados. Ei mãe, lá veio o pai voltando do armazém. E olha, ele vem trazendo um outro pica-pau. Pai, nós precisamos de um pica-pau assim como você precisa de uma cabeça de pau. Você comprou um pica-pau fêmea para ver se esse outro fica calmo? É, isso pode dar certo. Nada como uma mulher para botar nos eixos qualquer homem ou então passadinho. É isso aí pai, está resolvido. Meu pai ganhou outra vez. Quando crescer eu vou ser igualzinho a meu pai. Isso tem andado muito quieto desde que o pica-pau foi embora. Eu atento mamãe, deve ser um dos meus namoradinhos. Ora! Zé, acorde Zé. O pica-pau está aí e dessa vez trouxe a filiarada toda com ele. Eles vão expulsar a gente de dentro de casa? O que você está fazendo, Zé? Eu vi a balda. Se não pode com eles, é melhor se juntar a eles. Boa ideia, Zé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.